Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre patrimônio histórico-cultural. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para você acompanhar todas as nossas novidades. Bom, é o seguinte pessoal, patrimônio histórico-cultural faz referência àquilo que é produzido por uma determinada cultura, por uma determinada sociedade, seja essa produção material ou imaterial. Esses elementos, eles apresentam grande importância cultural, científica para as sociedades, e por isso muitos desses patrimônios são preservados. Arqueólogos, historiadores, paleontólogos, pesquisadores de diversas áreas lidam diretamente com a identificação e também com a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. Quanto um elemento cultural é considerado patrimônio, a gente fala que esse elemento foi tombado. Esse elemento tombado significa dizer que ele foi registrado como um patrimônio. Normalmente esse registro é feito no que nós chamamos de livro do tombo. E um ponto muito importante pessoal, é lembrar sempre que os patrimônios, eles estão diretamente ligados à formação das identidades, à formação das culturas existentes em todo o mundo. Lá no início da aula eu comentei com vocês que o patrimônio histórico e cultural, ele pode ser material ou imaterial. Vamos começar aqui a definir os patrimônios materiais. Gente, o próprio nome já diz, o patrimônio material é aquele patrimônio físico, é o patrimônio material e que tem importância histórica. Dentro desse conjunto do patrimônio material, nós podemos destacar, por exemplo, as obras de arte, como as pinturas, os monumentos. Nós podemos destacar também os sítios arqueológicos, os parques, as cidades, a arquitetura dessas cidades. Então, todos esses bens materiais podem ser listados aqui nesse conceito. No Brasil, eu vou destacar, por exemplo, é claro que essa lista é enorme, mas eu vou destacar a cidade de Salvador. Salvador foi tombada, a cidade de Salvador foi tombada pela Unesco como patrimônio material, histórico e cultural da humanidade. Já os patrimônios imateriais, a gente está falando de um conceito mais abrangente, tá? Por quê? Eles existem de forma não material, por isso que ele chama imaterial. Então, é aquele conjunto de patrimônios que faz referências aos bens que nós não temos fisicamente falando. E aí, aqui, nós podemos destacar, por exemplo, os idiomas, as festas populares, as danças, elementos da culinária, como o modo de fazer alguma comida, o modo de fazer o queijo de Minas, o modo de pescar. Então, são elementos ligados, mais uma vez, àquilo que não é palpável. Podemos ainda exemplificar, como patrimônio imaterial, o frevo de Olinda, a própria capoeira, que foi considerada patrimônio da humanidade. São todos referentes aos bens imateriais. Mas, quando a gente está falando em patrimônio histórico e cultural no Brasil, nós temos que lembrar de uma sigla que, provavelmente, você já viu. A sigla IFAM. Gente, IFAM significa Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O IFAM, ele tem as suas bases lá na Era Vargas. O Instituto foi criado ali durante o Estado Novo, que era a ditadura de Getúlio Vargas. Só que, lá na época, ele não se chamava Instituto. Ele se chamava Serviço. Serviço Nacional do Patrimônio Histórico, que depois passou a ser chamado de IFAM. Na época, o Serviço do Patrimônio Histórico do Brasil, ele estava vinculado ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, na época governado por Gustavo Capanema. Bom, mas, desde a Era Vargas para cá, esse Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, ele acabou passando por muitas mudanças. Na década de 1990, ele passou a ser chamado de IFAM, como nós chamamos até hoje. E, só após os anos 2000, que o IFAM passou a tombar bens imateriais. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!